Agora que eu vim perceber que eu estou gostando de você O pior que a gente nem ficou e contigo eu só falo de amor Se o primo rolar eu vou gostar e se eu gostar Por mim já devemos namorar Hoje eu quero te falar o quanto eu quero o seu beijo E sente seu corpinho ao lado como o meu E isso é claro que você já percebeu Hoje eu quero te falar o quanto eu quero o seu beijo E sente seu corpinho ao lado como o meu E isso é claro que você já percebeu Que tal desde agora? Vem! Se o primo rolar eu vou gostar e se eu gostar Por mim já devemos namorar Hoje eu quero te falar o quanto eu quero o seu beijo E sente seu corpinho ao lado como o meu E isso é claro que você já percebeu Hoje eu quero te falar o quanto eu quero o seu beijo E sente seu corpinho ao lado como o meu E isso é claro que você já percebeu Que tal um beijo agora? Que tal um beijo agora? Vem!